Fala galera, Joel Paviotti aqui. Pessoal, enviaram um vídeo pra gente aqui que aconteceu em Goiás agora? Foi ontem? Isso, ontem de madrugada. Hoje a gente tá gravando numa sexta-feira que é dia 12 do 4, tá? Então foi dia 11 do 4 de madrugada. A manchete é policiais arrombam um portão e invadem casa por engano durante o cumprimento de mandado, diz família em vídeo. O vídeo mostra quando os policiais tentam interromper a gravação de moradora e em seguida recebem o erro. Percebem o erro. A polícia civil afirma que apura supostos abusos cometidos. O negócio aconteceu em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia e Goiás. E aí a gente vai ver aqui o que aconteceu lá, né? Bom, vamos lá. A gente tem aqui os caras a princípio acho que é uma câmera de... é uma câmera de... dessas de rua, né? Que fica ali instalada, então vamos dar uma olhada aqui. Os caras já estão metendo uma marretada ali no portão. Tem um carro guinchado ali em cima, sei lá porque você tá estacionado... Ah, abriu, abriu. Ixi, já com arma na cara, rapaziada, ó. Então, tira a mão do meu celular que eu tô dentro da minha casa. Não, você acordou meu filho de dois meses? Então, a mulher aqui, ó, tá doidona até quase... Não, tá com o dedo ali em 90 graus, mas tá com a arma na cara da mina. Porque até então eu acho que ela tá achando que a mina é... é a pessoa que eles estão indo até, né, mano? O cara que eles estouraram pra fazer a prisão, sei lá. Minha filha de nove anos tá chorando! Você acordou! Não, você está batendo! Você vai esperar você tira a mão de... Ei, eu vou ali que vai desfogada. Você vai ficar... Tira a mão de mim. Ela acordou. Os caras estouraram o portão? Como que ela acordou? Tira a mão de mim. Para cuidar do meu celular, eu quero chamar de... Doutora, vem ali! Ela é doida! Vai na cuidada! Vai na cuidada! Eu bati sem querer aqui. Pega aí, minha filha! Pega aí! Não! Pera aí, minha filha! Pega o neném pra mim! Eu quero chamar de advogada ali na porta. Eu tenho meu direito! Não é seu! Eu quero o meu! Não quero! Eu quero bem... Doutora! Eu quero saber por que vocês fizeram isso no meu portão. Ó, o dono da casa tá mais calmo, só que a mulher virou o satanãs. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Nunca! Nunca mexa com o filho ou a casa de uma mulher. Ela vira o satanãs de verdade e ela tá brava pra caramba. E com razão, né? Pô, imagina, 5 horas da manhã você ser acordado com os caras estourando a porta da nossa casa e uma arma na cara, né? Ô, pessoal, sei lá, né? Eu sei, mano. Tipo, a gente também defende o trampo policial aqui. Conhece muitos policiais. Entende o trampo dos caras de risco e tal. Mas um bagulho desse aqui não pode errar, mano. Ah, e não veja o saco também. Quer essa fala mal de policiação? Não, mano. Nós temos vídeos falando bem do Felipe Cury, do André Batista, homenageando o policial aqui. Vai, para com a sua conversa aí, ó. Caiu de paraquedas. Vai conhecer o canal. Vai assistir e fala, vou abrir. Vamos continuar aqui. Tá? 5 horas da manhã. E eu quero saber cadê o mandato. Eu quero saber o porquê. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Se você tivesse aberto o portão, a gente já tinha mostrado. Tá, mas vocês não podem abrir desse jeito, não. Vocês é louco. Vocês é louco. Vocês têm que entregar o mandato por aí. Eu não quero falar com você, não. Eu não quero falar com você, não. Não justifica o que você fez. Não justifica. Meu filho tem 3 anos, minha filha 9 anos. E prisão preventiva para Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara, mano? Esse cara viu, esse cara caiu na real que errou, mano. Acho que esse cara caiu na real que errou agora. Não tem Jennifer Nayara na casa, quer ver? Quem que é Jennifer Nayara? Ixi, velho. Aquele momento que tira o seu chão. Você é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Eu tenho uma moça grávida ali. Pois é, eu quero a identificação de vocês. Pode, 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 pode filmar isso aí. Você está ficando é doido aí. Meu Deus do céu. Tenho certeza que é a causa daquele cliente Mel Douglas. Eu quero a identificação, por favor, doutor. Você já arrumou o problema grande. A identificação de vocês. Agora que vocês não vão abrir aqui, ó. Não, se todo dia ela meteu a mão no meu pescoço. Ela não tomou a mão no meu pescoço. Não, está tudo certinho. Está tudo certinho. As identificação dos caras. Os caras erraram a casa. Daqui a pouco eu passo o vídeo inteiro sem interrupção para vocês verem também. Para daí a gente faz os comentários primeiro e depois passa ele inteiro. Não, pois é. Pois é. Eu quero a identificação. Olha o que vocês fizeram no meu botão. Pois é. Não, né? Onde é judicial? Olha o maluco lá no fundo escondendo a marreta. Você viu os caras escondendo a marreta? A gente vai voltar aqui, Fernandão. Olha lá. O maluco sumindo com a marreta. A polícia sumindo com a marreta. Eu quero a identificação. Você pode chegar, senão que falta de profissionalismo. Não, peraí. Não, perda respeito, quem perde é respeito. A ordem é aqui, rapaz. A ordem é aqui, rapaz. Ei, os caras estão debatendo ainda. Olha a minha filha ali. Vai passar a minha filha, rapaz. Deixa eu ver a casa. Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Casa 1. Cara, assim... É complicado essa situação. Agora, os policiais também não... Eles poderiam... Eu sei que é fácil falar aqui e tudo e tal, mas eles poderiam... Sei lá, assim... Não, nos desculpe. Se a senhora puder ir na delegacia ou a gente vier aqui, a gente resolve isso no período da manhã. Perdão. Foi um erro que a gente cometeu. E vai ficar debatendo também. Pô, a pessoa tá revoltada ali. Eu entendo. E ficar debatendo não é uma coisa que... O policial agora, nesse momento, ele precisa ser o adulto da relação, entendeu? Ele precisa assumir o erro que ele fez. Enfim. É complicado. Casa 1 ou casa 2? Me presta aqui. Você tem que deixar o quê? É, mano. É, mano. É uma série de erros aqui. Vamos ver o vídeo inteiro agora? Pra gente ter uma noção total sem parar. Pra gente ter uma ideia. Então, vamos lá. Os caras chegam na casa. Deve ser uma casa germinada. E os caras tão lá estourando na marreta parada. Depois o cara guarda a marreta lá. Vocês viram? E a mulher tá pronta ali pra meter a arma. Aí, arma na cara. Pra trás. Então, tira a mão do meu salário que eu tô dentro da minha casa. Pra trás. Não. Você acordou meu filho de dois meses? E minha filha de nove anos tá chorando? Você acordou. Não, vocês tão batendo. Até então é o tratamento que ela doa quem tá devendo, né? Tira a mão de mim. Você vai ficar? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Eu quero chamar de... Doutora, bem ali. Ela é doida pra ter... Só bati sem querer aqui. Pega aí, minha filha. Pega aí. Não. Pera aí, minha filha. Pega o neném pra mim. Eu quero chamar advogado ali na porta. Eu tenho meu direito. Não é seu. Eu quero o meu. Não quero. Eu quero bem minha. Doutora! Pode tomar o advogado lá na frente. Deve ser vizinha dela. Eu quero saber por que vocês fizeram isso no meu portão. Tá? É cinco horas da manhã. Tá? Cinco horas da manhã. E eu quero saber cadê o mandato. Eu quero saber o porquê. É com busca. É um pedido. Se tivesse aberto o portão, a gente já tinha mostrado. Tá, mas vocês não podem abrir desse jeito, não. Vocês é louco. Vocês podiam ser um bom dia. Não podem falar pra ninguém que eu sou policial. Vocês é louco. Vocês tinham que entregar do mandato por aí. Eu não quero falar com você, não. Não vou dar pra falar com você, não. Agora os caras caem na reala, que foi a casa errada. Não justifica. Meu filho tem três anos, minha filha nove anos. E prisão preventiva pra Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Quem que é Jennifer Nayara? Ih, caiu a reala. Caiu. Vocês é louco? Quem que é Jennifer Nayara? Vai entrar numa rascada grande. Pois é. Eu quero a identificação de vocês. Pode, 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 pode filmar isso aí. Vocês estão ficando é doido aí. Eu tenho certeza que está por causa daquele cliente Mel Douglas. Eu quero a identificação, por favor, doutor. A identificação de vocês. Não, mas é. Não, de todo mundo. E ela meteu a mão no meu pescoço. Ela montou a mão no meu pescoço. Não, pois é. Pois é. Eu quero a identificação. Olha o que vocês fizeram no meu botão. Pois é. Não, não. Olha o que é inicial. Eu quero a identificação. Você pode chegar, senão que falta de profissionalismo aí. Não, peraí, não. Não, não. 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 Perder respeito, quem perde é respeito. Eu estou com o pôs. A ordem é aqui, rapaz. Não, a ordem é aqui. A ordem é aqui, rapaz. A ordem é aqui. A ordem é aqui. Baixa a mão. 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 Olha a minha filha aqui. Baixa a mão da minha filha, rapaz. Não, eu quero. Deixa eu ver a casa. Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Casa 1 ou casa 2? Me presta aqui. Você tem que deixar eu ver. Mas não. Nossa, que doideira, velho. Boa bagunça. Agradecer ao Metrópolis aí que trouxe esse vídeo. Galera, então é isso, cara. Não é nem uma forma de julgamento do trabalho policial, mas é uma matéria que a gente muitas vezes aqui, por trabalhar com segurança pública, tem que trazer nesse sentido, porque é um erro que não pode ser cometido de verdade. Eu entendo o que aconteceu, mas é absurdo o que tem acontecido. E isso aqui vai valer uma indenização para essa família aí, porque realmente, velho, às vezes as pessoas não se colocam no lugar do outro, né, cara? E aí eu estou falando tanto dos policiais que passaram por essa situação, que é muito ruim para eles, tanto a família que passou por isso. Imagina você ter um filho de dois ou nove anos, se você estourar o seu portão e você ser recebido com arma na cara, colocar a mão no seu pescoço igual a moça disse, eu não sei se aconteceu, mas eu não consegui ver no vídeo. E, cara, isso é louco, mano. É muito complicado essa questão aí. Lógico que isso aqui não resume a polícia de Goiás, e nem a polícia do Brasil inteiro, isso é uma coisa focal que aconteceu e tal, e virou notícia, virou matéria, a gente traz para cá, beleza? Galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a não após no Pix, pois mais um react aqui de comentários sobre as matérias que vão saindo aí, e a gente vai trazendo para vocês, beleza? Forte abraço a todos, fui, valeu! Tchau!